Música Boas pessoal, sou o Serkaz e estamos aqui de volta para mais um vídeo E como podem ver, estamos a fazer um vídeo diferente Este é um vídeo de Scribblenauts Unlimited É um jogo muito bacana pessoal Como podem ver, é um jogo com bonequinhos assim meio que estranhos Diferentes Mas é um jogo muito bacana, é tipo um jogo plataforma mais ou menos Mas é de uma imensidade, é gigante a quantidade de coisas que se podem fazer neste jogo A imaginação é o limite basicamente neste jogo Este é um jogo que eu conheci por ver no canal do PewDiePie E também outros youtubers como o BRKPS Edu BRKS Edu, pronto E o Feromonas e assim, tem andado a fazer E eu achei muito bacana este jogo, curti-me muito E pronto, decidi experimentar, ver se gostava E sinceramente este jogo é espetacular Há que terem muita criatividade para aquilo que se quer fazer neste jogo E pronto, vou-me deixar de paler e vamos lá começar a jogar Colocar aqui e continuar O jogo é excelente Capital, vem vindo Vem vindo, vem vindo Aquele está triste lá em cima Mas já vamos ver o que é que temos de fazer por aqui Olá Olá, estou na cidade Bonito Ok, vamos então cá ver o que é que é preciso Supostamente se carregarmos aqui Isto vai nos dizer a personagem que quer a nossa ajuda Ou seja, nós somos basicamente neste jogo Somos uma personagem Somos esta personagem E temos um caderno mágico Que tudo o que nós escrevemos nele, ele cria Por exemplo, escrevemos Cacatua feia peluda E escreve, escreve e aparece Vai aparecer E podemos colocar Que um monstro seja amigável Ele fica amigável Como podemos colocar Deixa cá ver se consigo colocar aqui Vamos colocar um adjetivo neste senhor Neste rapaz Vamos meter gigante Ele passou a ser gigante pessoal Podem ver que isto tem uma imensidade Espetacularmente Awesome Não tenho palavras Para descrever A diversão que este jogo pode proporcionar Se formos criativos Portanto Vamos lá então Começar a jogar Este Neste jogo O que temos de fazer é Atender as necessidades de cada um Aqui, por exemplo Este rapaz Nesta estrelinha Nós podemos ver aqueles que precisam de nós Quando estão a brilhar em amarelo Vamos cá Ver o que é que este senhor quer Quero que alguém me divirta Ora bem Vamos então Para escrever alguma coisa no caderno Carregamos neste Neste livrinho aqui em cima Digito uma palavra e seleciono o botão laranja No lado direito Para ver os objetos similares Ok Vamos cá ver O que é que eu poderei escrever Póquem Não Póquem Não Póquem Vamos escrever Póquem Falante Redondo Divertido Redondo 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 Fica mais bonito Ok Vamos lá ver Podado Polido Poroso Preso Poderosa Preto Opa Padrão Pagão Paterna Pecador Pelado Peludo Picado Petit Petit não era do Benfica É Ok Vamos cá ver O que é pequeno Não Pinel Pirado Piadosa Piegas É para isto Pirado Vamos ver o que é que é um pirado O que é que é Oh Um peixe Oh Já está Conseguimos Já ficou contente Vou divertir você Ah Já conseguimos a primeira Nós temos de conseguir Deixem-me cá ver se isto aparece por aqui Onde é que eu tenho de ver isto Ah Já conseguimos uma de três Temos de conseguir Aqui há três Um bocadinho de estrela Que temos de conseguir Há oito também Já não sei como é que funciona isto O que eu sei é que É muito divertido Estar assim a fazer estas coisas Portanto Vamos lá continuar Olha aqui um Coisa Uma barata Uma barata É uma barata não é Vamos cá ver Eu não sei qual é o botão Eu sei que há um atalho Para abrir Isto Mas não sei como é que se faz Portanto Olha este parece que precisa de nossa ajuda Estacionei em local proibido Proibido O que é que queres que eu faço Sei lá Não sei O que é que eu posso fazer Local Local Não proibido Pulpito Local não pul... Neon não pul... Perito Está bom O que é isto? Ahn Será que resolve? Não me parece Então o gajo está tipo Desenhado por cima O que é isto? Vai para o lixo Pronto Ahn O que é que poderemos fazer com este Senhor carro? Deixem-me cá Analisar a situação E... Ahn 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 Peraí 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 Vamos cá ver uma coisa Será que eu posso carregar isto? Ai posso Ai fixe Local não... Como é que dizia? A ver aí já me esqueci Estacionei... Local não proibido Proibido Colocar adjetivo Não Proibido Isto não é nenhum adjetivo Mas pronto Não proibido Neon proibido No proibido No proibido What the fuck? Oh my god Então isto ficou Opa Oh sério Remover Como é que eu passo a fazer isto? Como é que eu O que é que eu posso colocar aqui? Não proibido No proibido Parcável Será que existe? Parcável Não existe Parcável Que é isto? Aparcar Não existe O que é que poderá haver? A parada A pática A avara A aberta A... A aberta? A básica Ok Não serve assim Mentira Mentiroso Vamos lá ver Se for mentiroso Então se é mentiroso É porque não é proibido Então passa a ser proibido Portanto Já podes Então não é Estacionei em local proibido O que é que eu posso fazer? Calha-me beque Está bem O que é que tu queres que eu te faça? Pá Não estou a conseguir resolver este Acho que Acho que Editar objeto? Claro que quero editar objeto Olha Edita-se os próprios objetos aqui Liga a ajuda para ver dicas de ferramentas Olha que fixe Então como é que eu faço? Borracha Como é que eu Estou mas Estou mas Pronto Vamos lá pintar assim Não Não é isso Então como é que eu Oh pá Ah vai-te embora Desisto Desisto Salvaste este objeto? Não Vamos embora Mas é Anda vamos embora Não quero fazer isto Não sei fazer Pronto Desisto Ok Deixa cá ver o que mais aqui há por aqui Para que eu possa fazer Olha Tenho aqui um grafite Um grafito Deixa cá ver Não Estão sem graça Hum 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 Colorido Hum 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 Bonito Bonito Hum 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 Funcionou Artista urbano Hum Passou a funcionar Não passou a funcionar Bonito Caraca Agora a barata está-me a seguir O que é isto? Olha uma barata a seguir Ah Uma barata está-me a seguir Ah Caí na piscina Oh Que é isto? Caí na piscina Oh The fuck Espera aí Vamos lá ver então Quem é que mais precisa da nossa ajuda? Precisa este senhor aqui Este rapaz Coloca alguém na cabine telefónica Para eu ser um ajudante De De Herói Hum Já sei o que é que eu vou fazer Vamos Então Criar aqui O Super Casio Salvador Salvador Vamos lá ver o que é que eu encontro Kings Kingsize Ah Já está É ou não é? Não está a funcionar? Oh Fogo Então é o Super King que sai a salvadora Oh É lixo Alguém na cabine telefónica Então mas Espera aí Coloca alguém na cabine Na cabine Telefónica Para eu ser um ajudante De herói Pá mas Não sei Batman Vou meter o Batman 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 Salvador Babão Salvador Não sei o que é que é babão Mas pronto Olha 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 Consegui É um pássaro Bonito Selecione o ícone da cabeça de Maxwell Para centralizar a câmera em Maxwell Tá bom Olá Ok Bora lá Acho que isto também precisa de nossa ajuda Aqui Crie uma nova fonte na cidade Coloca um objeto na água E abra O registro Interagir Ah isto não Espera Espera Pato De borracha Eletrónico Eletrónica Ah um patinho de borracha eletrónico Assim E agora Interagir Vamos lá O que isto faz Ah 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 Passou a funcionar Ah 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 Pato de borracha eletrónico Funcionou Ah Deixa-me cá Vou meter este senhor aqui Não Remover Espera aí Vou me divertir aqui com este senhor Colocar adjetivo Branco Peludo Feio Passou a ser feio Agora este peluche aqui Olha vou ficar com o peluche Olha um peluche Clique duas vezes no alvo para disparar ou atirar coisa What the fuck Duas vezes no alvo Não Não quero Não quero Pronto Já tenho um coisinho de coisa De De É Então vamos lá ver o que é que há por aqui Quem é este Eu espero que tenham gostado deste jogo Pessoal Este jogo é mesmo Awesome Tempo é da piada Chego mais perto para me iniciar É Não quero iniciar isto Ok bora lá Jogo jogos clássicos no parque para ganhar prémios Iniciar Vamos lá Vamos lá fazer só mais isto E acabamos o episódio Por aqui Eu estou pensado em trazer Não fazer série disto Mas trazer de vez em quando um episódio disto Um ou dois ou três episódios disto Porque este jogo é muito bacano Não quero que seja Sir Casio Joga Mas também não quero fazer uma série disto Porque este jogo é grande E é muito É muito imaginativo E é muito complexo Basicamente O parque de diversões está na cidade Atira alguma coisa nas garrafas Mas não ultrapassa a barreira Ok Vamos lá ver então Bola De futebol Pequena Ok Como é que eu atiro as coisas agora? Arremessar Ah Ah Bonito Bonito carago Agora o que é que é? Atira alguma coisa para estourar os balões Sem ultrapassar a barreira Ok Então vamos cá ver Ceta De ferro Ceta de ferro Do minecraft Do minecraft Ceta de ferro Duro de ferro do minecraft Maneta Maneta Seta de arma Isso Não sei o que é que vai ser Olha Seria uma coisa decente Portanto Vamos lá ver Arremessar Bonito Bonito Não sei como é que eu inventei essa coisa assim nova Mas pronto Atira alguma coisa no tanque Mas não ultrapassa a barreira Oh fogo Não posso ultrapassar a barreira Espera Pedra De papel Pedra de papel Ah Como é que eu arremesso Ah já sei É arremessar Ah Conseguimos Conseguimos Ah Ganhamos mais uma estrelinha Bonita Aí Pegar Yo Man Está-se bem Fiche Jogos do parque De diversões concluído Muito bem Bem pessoal Eu acho que nós vamos ficando por aqui Não quero que esta coisa Se torne muito complexa Muito grande Portanto Eu vou trazer mais vídeos disto pessoal Eu tenho quase a certeza Que vou trazer mais Quer dizer Vou trazer se vocês gostarem Né Isto é uma coisa que eu vou trazer Mesmo só se vocês gostarem Portanto Deixem o vosso feedback pessoal Eu gostei imenso deste jogo Eu quero mesmo trazer mais Mas só vou trazer se vocês gostarem Portanto Deixem o vosso feedback neste jogo Comentem o que é que vocês acharam deste jogo Deixem um like Favoritem se gostaram muito Ah Comentem já disse né Mas pronto Pronto Comentem Não se esqueçam caraca Comentem Ah E Se inscrevam se ainda não se inscreveram Para receberem na vossa box Os próximos vídeos Que eu vou fazer Desta série Ou de outras coisas Que eu for trazer para o canal Bem pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho